Oi gente, eu sou a Lolo Campos e aqui é o meu canal Bom, esse é o meu primeiro vídeo e eu tô muito, muito, muito feliz, muito ansiosa pra ver se vocês vão gostar, espero que vocês gostem O primeiro vídeo eu fui convidada pra cobrir o Prêmio Jovem Brasileiro e eu encontrei muita gente legal lá, eu encontrei o Caio Castro, eu encontrei a Melody E eu espero que vocês gostem, roda aí! Eu tô no Prêmio Jovem Brasileiro e eu fiquei sabendo que vai ter Caio Castro, Banda Fly, Banda Alta, tudo isso só aqui, vem comigo! Vem comigo, monstro, vem comigo, porra! Puta que barulho! Música 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 Tchau. 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 Maior desafio? Ah, é complicado. Eu acho que foi superar o preconceito com o funk, talvez, né? No copo de Guaravita, eu fico suave. Tô usando crack. Tô usando crack. A maconha te engorda, usa crack, que é a mais light. Tô usando crack. Tô usando craque, vou perder os meus amigos Se prostituir faz parte Tô usando craque, tô usando craque Não, engraçada da infância Ah não, minha infância foi triste Minha superação foi ter um videogame Que era meu sonho ter um videogame Mas não sei, o que que teve de engraçada Minha infância foi muito zoada Na verdade Não, não tem, é só tristeza, eu vou chorar aqui E o que você espera pra hoje Desse evento que beneficia os jovens Olha, só fiquei chateado Pessoal do prêmio Vocês não me botaram em nenhuma categoria Eu quero entender o que preconceito é esse Que tá rolando com vocês Mas tudo bem, vamos prestigiar a festa aí Espero que seja sensacional Vai ser como todos os anos anteriores E ano que vem me põem aí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre infância E pra começar eu quero saber Uma história engraçada que você tem na cabeça Puts Sempre quando perguntam assim A gente já vem tipo milhares Ah, eu tenho muitas histórias legais Uma vez eu fui jogar bola com um amigo meu E ele tinha comido uma coisa Sei lá o que ele comeu Acho que ele comeu muito doce Muito chocolate E deu um piriri nele E eu jogando bola com ele E aí, enfim A gente Aquele jogo de corpo Ele me sujou Eu achei que era barro Ele falou que era barro Enfim Deu um piriri no meio do jogo Enfim Esse amigo é conhecido Esse amigo é conhecido É porque eu não vou falar Porque se vocês soubessem Quem é esse cara Quando você era pequenininho Os meninos normalmente tem sonho De ser jogadores de futebol E qual que era o seu sonho? Isso, eu não tinha talento nenhum com futebol Nunca tive Ah, eu sempre quis ser Na verdade eu comecei a fazer teatro Com seis anos Então eu não entendia muita coisa ainda do mundo Do que eu queria ser Mas acho que desde que eu me entendo por gente Já queria seguir a carreira de ator De músico Acho que é isso mesmo E o que você espera da noite de hoje? Ah, eu espero muita energia positiva Porque a galera tá todo mundo aí já Tá todo mundo muito animado É um prêmio que justamente é um prêmio jovem Então energia positiva ao máximo A gente vai falar um pouquinho sobre a infância É, eu quero saber uma história assim Muito engraçada Um momento muito engraçado que vocês passaram Acho que o Michel quer falar primeiro Eu quando era pequeno Eu era muito gordinho Muito comilão Desde pequeno E aí eu adorava batata Pringles Isso com tipo três anos de idade Aí minha mãe escondia Porque ela não deixava comer Senão matava dois potes com três anos de idade Aí um dia eu fui na cozinha E espiei elas escondendo Eu com três anos de idade Mexi as coisas Consegui subir Peguei a batata E sumi Minha mãe começou a me procurar pelo apartamento Michel, Michel, cadê o Michel? Não achava Procurou em todos os lugares De nada ela abriu o closet dela Tava tipo eu, pelado Comendo batata Espalhando batata por todas as gavetas Quando ela foi da bronca em mim Eu virei e falei Quer tatata, mamãe? Aí ela não aguentou Ela tirou uma foto E ficou marcada pra história Bom, eu sempre fui assim De fazer besteira Sair pela casa Brincando Enfim Eu lembro que eu morava numa casa em Santos E eu coloquei na cabeça De que eu era uma espiã E que eu ia descer da janela do meu quarto Que era no segundo andar Fui pegando um lençol pela casa E corda E amarrando E eu tipo É muito alto Mas eu vou conseguir Porque eu sou tipo 007, sabe? E bom, eu não era Eu caí Não foi nada legal Crianças não tentem isso em casa E me fala o que vocês esperam Pra noite de hoje Pô, eu tô torcendo Pra na Júlia levar o prêmio Não sou amigo Mas sou muito fã dela Não sou amigo, muito fã Ela é uma atriz excepcional E acho que merece Trabalhamos juntos Mas além disso Ela merece Ela é uma atriz maravilhosa Excepcional E você? Olha, acho que ele falou Tudo que eu queria falar Eu espero que ela ganhe Ela é maravilhosa E hoje, especialmente Ela tá uma musa É mesmo E eu espero, sei lá Uma noite de festa O que você gosta de fazer Quando você não tá cantando? Cantar E você canta desde neném assim Neném em dois aninhos? Isso Que legal, que legal Eu quero que a gente cante A sua música famosa juntas Faz isso comigo não, velho Topa? Então vamos Fale bem ou fale mal Mas fale de mim Eu não tenho culpa Se você não é feliz E gente, a gente vai bater um papinho Sobre a infância E conta uma história da infância Assim, uma engraçada Que você lembre Pode ser o Dudu primeiro Ou eu penso aqui Pode ser o Dudu primeiro Na minha infância Eu forçava a minha avó A jogar bola comigo Olha que legal A minha avó Ela andava de muleta E jogava bola comigo Então é uma coisa Que eu sempre vou recordar, né Já sei Olha só Eu sempre quis ser estrela Eu sempre quis estar no áudio Desde muito pequenininho Sempre fui muito ligado à música E aí o que acontece Quando eu era menor Eu via aqueles CDs E aí eu via minha mãe Colocando no som Quando dava play Eu achava que tinham pessoas Pequenininhas Tocando dentro do som Vai dizer que você nunca achou isso também Não 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 Eu achei Eu achava que ficava um pouco pequeno lá dentro E eu A cor do cabelo afeta, né Gente, que isso Mas eu era criança, vai Foi legal a minha regressão Tá, foi, foi Foi super Desde que eu era criança até hoje Eu A minha mãe Ela era bem brava E ela dizia Que a maçã era uma coisa suja Que tinha que não lavar bem E eu sempre soube Que a água quente Lavava melhor que a água fria E aí eu ia tomar banho E comia a maçã no banho E até hoje eu faço isso Só como maçã no banho E isso é trauma de infância Nunca ouvi ninguém falar isso, gente Comer maçã no banho, gente E o medo Na infância Do escuro? Eu tenho medo do escuro até hoje O resto da banda Chegando do nada Tudo bom? Gente, tudo bem Prazer, Eric A pergunta que eu fiz pra eles É uma história Na infância Que vocês têm Engraçada Uma história? Pior que minha infância Foi uma coisa Tipo Eu aproveitei pra caralho Minha infância Eu lembro muito Assim Muito bem Quando eu desci a minha rua Eu moro no mesmo lugar Desci a minha rua De cair de rolemã, mano Nossa Foi a melhor coisa Eu tenho várias cicatrizes No joelho até hoje E você? Eu o que? O que? O que? O que o que? Você não sabe Não, não, não O que o que é? O que o que é? O que é? É História engraçada Eu lembro que na escola Na quarta série Mais ou menos Era festa fantasia Era na quinta E eu perdi o dia Eu fui na terça De roupa com a fantasia Foi foda, velho Entrou na sala assim De fantasia Todo mundo olhou pra mim Nossa Que moleque louco Aí eu tinha esquecido Eu mudei o dia Tá bom Obrigada, gente É isso Obrigada Não, calma aí Que obrigado Acabou, gente Não é acabou Continua aí E a sua história de infância? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe Dê joinha Se gostou Se odiou Recomendou Para os inimigos É muito importante O compartilhamento aqui É isso Espero que vocês tenham gostado Tchau